Música 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 Bom dia meus amigos, meus amigos Vou mostrar pra vocês hoje, eu mostrei pra vocês naquele dia aqui O mamão Eu já estou colhendo o mamão aqui, até à esquerda Vou mostrar pra vocês, vou mostrar, olha É um açúcar, é uma delícia Aqui colhe todo dia, valeu meus amigos Música 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 Meus amigos, ó, a gente planta A gente colhe, a gente mostra pra vocês Olha só Mamão da Índia É uma delícia, olha É um mamão que não acaba mais, olha só Mostrando pra vocês Como é bom a gente plantar E a gente colher Isso aqui é o seu produtor de quintal Então o Reginaldo da Gilapia também é produtor de quintal Produz em qualquer lugar, qualquer lugarzinho Ele planta um pé de venda, planta um pé de mamão Plantar couve e ele vai, vai Vai ficando delícia, vai ficando bonito Vai ficar, vai dizer assim, vai ficando delicioso Que ó, mamão é delícia Valeu meus amigos Meus amigos Vou mostrar pra vocês um pouco aqui do meu pé de limão Cravo O famoso limão galego O famoso limão Da roça Olha só Esse limão aqui Ele tem muita vitamina C Muito caldo Isso aqui é muito bom pra você fazer uma limonada Lavar um peixe Lavar uma carne E eu uso limão em tudo, entendeu? Então o que acontece? Olha a coisa linda Meus amigos Ele além de ele tá dando limão Limão maduro Meu amor tá mostrando aqui Limão maduro Tem limão já verde também Mas que memória Olha só Não para de dar limão não E tá cheio de flor o pé Meus amigos Isso aqui a gente mostra Pra incentivo Pra mostrar pra vocês Que é É possível produzir em qualquer lugar É Eu mostrei pra vocês Várias coisas que eu tenho no quintal aqui E não para não Não para de dar não Não para de produzir Digamos assim O que a gente fala tá dando Tá produzindo Então eu quero mostrar pra vocês Como que a produção Aqui eu vou tirando uma coisa Vou botando outra Vou tirando uma coisa E vou colocando outra Vou estercando a terra Vou dando um grau de 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 calcário na terra Vou botando aqui pra Tirar um pouco da acidez E mostrando pra vocês Então o que a gente planta dá Então o que acontece? Tem limão maduro? Muito limão hein E eu dou limão pras pessoas Eu tiro limão pros meus amigos Que fazer Fazer coisa de peixe Olha só Não é pouco não Coisa linda Caldo Com vontade Quando você tiver aí Os peixes aí com Problema de amônia alta Nitrito pH É só pegar o limão e sal Colocar na água Vai abaixar Isso aqui é para a nossa piscicultura Então depois eu vou fazer Um vídeo sobre isso Mostrando pra vocês Como que abaixa o pH O nitrito e amônia da água Isso aqui é só pra dar uma ideia A vocês que vocês já tiver Com problema aí Já vai pegando uma palinha Desse jeito aí Então a gente gosta de mostrar As plantações Gosta de mostrar Produções Para que? Incentivo Reginaldo da Chilaba também É produtor de quintal Então Eu estou fazendo aqui um mini horto Estou fazendo as coisas aqui Para tentar Colocar as pessoas Assim na reta No caminho certo Tirar as pessoas daquele Digamos assim Está acomodado Está na zona de conforto Vamos sair dali Vamos partir para dentro Vamos trabalhar Entendeu? Então hoje é domingo Já estou aqui trabalhando desde cedo Eu e meu amor Então o que acontece Não tem dia para a gente trabalhar não Então o que acontece É mostrando para vocês Como que é bom Produzir Como que é bom você Colocar a mão na massa E fazer E depois tem o prazer De mostrar para as pessoas Nos nossos vídeos Que o troço é bonito demais E eu também gosto de vir Eu assisto muito vídeo Fico maravilhado E vendo as pessoas Produzir pelo Brasil afora E olha só Os pequenos produtores É que tem aquelas plantas mais bonitas Aquelas plantas mais bem cuidadas Por que? Porque eles só tem aquilo ali Não tem para onde ele escapar não Ou ele faz direito Ou ele não tem nada Desse jeito ai Comigo não tem meio termo não Ou você faz direito Ou você não tem nada Então aqui eu colho batata Eu colho couve Eu colho oipi Eu colho Tem muita favaca Tem o favacão Tem mamão Tem romã Tem um pé de romã Ele já plantou um pé de romã ali Para a gente fazer um xarope Fazer um chá Já tem muito romã Meus amigos Tem muita dificuldade aqui com mamão Os nossos pés de mamão Eles dão muito mamão Mas depois Mesmo tratando da terra com calcário Tirando acidez da terra Eles morrem Por que? Eu tenho certeza Eu fazer um estudo Que eu acho que é muita areola Aqui é muita areia Beira de praia Então o que o mamão gosta de barro O mamão gosta de terra mais arda Terra mais seca Mesmo você tendo que molhar ele Mas você gosta Eu quando atravesso ali o sertão da Bahia Eu vejo ali os mamão papaya Eu fico maravilhado em ver aquilo ali Aquela colheta Então isso ai incentiva a gente Ali é uma fazenda Mas você no seu quintal também Você pode ter Por que? No Brasil afora Vários tipos de solos Nós temos um país tropical E várias regiões Um lugar é quente Um lugar é mais frio Um lugar Um lugar é mais ardo Um lugar é mais É mais ameno Então o que acontece? Isso ai você vai produzir Vários tipos de planta Em cada lugar Então o seguinte Para mim aqui dá muito mamão Mas ele logo Pé logo não aguenta muito tempo não Entendeu? Então eu estou mostrando para vocês Os pés de limão Falando um pouquinho dos nossos mamão E depois vamos falar um pouquinho Das outras nossas coisas Então por que? Porque aqui O objetivo nosso é ensinar Esse pé de limão aqui O limão cravo Quem chama limão cravo? Eu chamo de limão galego E ele é saudável Ele dá limão O tempo todo Não para de dar limão É limão verde aqui O caixa de limão verde Olha ali verdinho Aqui tem caixa de limão verdinho Entendeu? Ele já ali Caixa de limão verdinho Limão maduro Limão maduro Limão madurando Então não para O limão mestiço O limão galego O limão cravo Ele dá limão o ano todo Então o que acontece? Aqui tem os meus piscicultores Aqui os meus amigos piscicultores Eles vêm aqui para pegar limão Limão para colocar na água dos peixes Caixa d'água Da galinha Picanos tanques Galinha Meu amor lembra das coisas rapidinho Então o que acontece? A importância de nós produzir no nosso quintal A produção de quintal é maravilhosa Porque você ocupa o seu tempo Você fica saudável Você tem ânimo E é isso que a gente quer passar Meus amigos? Se inscreva no canal Deixa um like Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos Compartilhe com os amigos Nos ajuda a crescer no canal Que a gente vai mostrando aí Olha só Se tiver coisa boa aí também Manda para a gente Compartilhe também Que a gente sempre está compartilhando os vídeos amigos E é desse jeito aí E o Brasil inteiro está vendo que é trabalhar e produzir Valeu meus amigos!